O Ministério da Defesa aprovou orientações para as Forças Armadas na garantia da votação e apuração das eleições deste ano. A medida atende a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Os militares vão ajudar no transporte de pessoas e de materiais. Em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a Defesa determina que Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira empreguem os recursos necessários para apoiar a justiça eleitoral nos municípios.